5 dicas para você começar a ganhar dinheiro vendendo roupas Mas antes da gente começar, se inscreva no canal Porque toda semana a gente sempre leva os melhores florescedores, os melhores fabricantes Para você que quer começar a vender roupas Por isso é importante que você esteja inscrito com o sininho ativo Para que você não fique de fora e não perca a oportunidade de fazer bons negócios com os fabricantes Com os lojistas que eu trago aqui com o seu de toda semana Agora sim, vamos para o vídeo e vamos começar 5 dicas para você começar a ganhar dinheiro vendendo roupas Vem comigo 5 dicas para você começar a ganhar dinheiro vendendo roupas Como começar a vender roupas passo a passo Vem comigo Primeiro, onde comprar roupas? Olha só, eu vou deixar aqui para vocês alguns centros da Takalista Onde você poderá comprar suas roupas Você pode comprar suas roupas em Caruaru Você irá comprar na feira da Fundac Tá ok gente? É um centro da Takalista também muito grande Aí liga-se de passagem Em Caruaru Na Fundac Outra capital também aí é a Toritama Toritama é conhecida como a capital do Jinze Para quem não conhece aí a cidade ainda E nessa cidade tem dois polos da Takalista muito grande Tem o Shotuai em Toritama Que é conhecida como a capital do Jinze E também na cidade de Toritama Você pode comprar também o Parque das Feiras em Toritama Os horários são de segunda a sexta e sábado também Tá ok? Das 8 até as 14 horas E no Moda Centro Santa Cruz de Ucapibaribe Na cidade de Santa Cruz de Ucapibaribe Você poderá comprar no Moda Centro Santa Cruz E no Hotlet Altas Horas do Ratinho Que é um novo empreendimento aqui na cidade Olha só, para quem não conhece aí ainda Santa Cruz de Ucapibaribe é conhecida como a capital do Jinze É conhecida como a capital da moda Porque aqui é a terra da confecção E o Ratinho abriu o novo centro da Takalista aqui também Para dar um suporte maior à cidade E antes da gente começar a falar do assunto Deixa eu deixar aqui um recadinho rapidinho aqui para vocês Olha só aqui É da lista de fornecedores e fabricantes da Takalista Para você que quer começar a sua jornada de vender roupas Olha só, a lista é composta por 900 contatos Tá ok? E por que você deve comprar uma lista? Porque você vai agilizar na hora de você comprar Com os fornecedores, com os fabricantes Ou seja, você não vai precisar vir aqui comprar Ou ir no centro de Takalista Para ver se o fabricante realmente existe Vai mandar a mercadoria com forma que você comprar Por isso que a gente pensou aí No passo de agilizar a sua forma de comprar com eles Olha só, é uma lista completa Ok gente? São mais de 900 contatos Vou clicar aqui rapidinho só para você estar dando uma olhada Ao você clicar aqui Eu vou estar deixando o link aí também no comentário, no chat Olha só Aqui a nossa página de vendas Aqui olha só Já tem vários clientes que já compraram Olha só O depoimento de Rafael que comprou aqui também O depoimento de Gisele O depoimento de Jane Entre outros também Então você vai estar comprando aí Com fornecedores e com fabricantes confiáveis Essa lista é para quem quer começar a empreender E para você que também quer comprar Para revender na sua cidade A lista são mais de 700, mais de 900 contatos Fabricantes reais Aqui são alguns feedbacks Dando nossos clientes Outra, a gente também sempre fez aí Tirar foto com os fabricantes Vamos ver que realmente eles exigem Aqui tem os pontos físicos ali Nos polos de confecções Aqui tem uma mulher também, né Comprando, olha só Ao lado também Tem outro rapaz comprando Olha só São todos os lojistas Você não precisa de CNPJ para comprar Deixa bem claro E para entender melhor como funciona A gente separou aqui alguns fabricantes para vocês Olha só Aqui você terá contato A fabricantes de moda fitness feminina Moda fitness masculina Entre outros Aí também tem o fabricantes de acessórios Relógios, bonés, óculos Também tem fabricantes de Moda balada, vestido longo Bonés, acessórios Vestido curto Moda em alfaiataria também Bolsas e calçados e sandálias É um mix muito grande Ela fica apenas R$97 a vista Tá ok? É uma oferta exclusiva aí Você vai estar em um ambiente totalmente seguro Ao comprar aqui com a gente Também tem 7 dias de garantia E outra Você pode comprar aqui Olha só Quando você clicar aqui Você vai vir direto para a nossa página oficial Em um ambiente totalmente seguro E o Elton Como é que eu vou receber essa lista? Você vai receber essa lista Ela é um produto totalmente 100% digital Enviamos o acesso imediato pelo e-mail cadastrado E também você pode parcelar em até 12 parcelas de R$9,74 Aqui no cartão de crédito Então fica dado esse recado bem importante Para você também adquirir a lista de fabricantes E vem comigo que eu quero dar continuidade A aula de hoje Olha só Quem está 100% presente aí comigo Já vai deixando aí nos comentários Se você está online Se você quer comprar para revender Me fala o seu nome também Me fala da cidade Qual é a cidade que você está falando E para quem é essa aula? Olha só Essa aula é para quem quer começar a vender roupas Mas não sabe por onde começar Para você que acha que dá para ganhar dinheiro vendendo roupas E para você também Que tem um negócio físico E quer ter um produto a mais Para você vender nas suas horas vagas E para você também Que tem um serviço de manicure, pedicure Ou salão de beleza também E quer colocar alguns acessórios a mais na sua loja Para você assim poder ter um lucro a mais No final do mês no caixa E para quem já trabalha É bom porque já está acostumado a vender Mesmo que você nunca tenha vendido nada antes Mesmo que você já tenha começado a vender Mas tem dificuldades Negócios físicos E que vende algo a mais Já tem seu trabalho E quer faturar mais Você que está começando do zero E para quem não é essa aula? Essa aula não é para quem? Acha que dá para ganhar dinheiro sem investir Para quem acha que dá para ter sucesso na vida sem estudar E para quem já tem uma loja e quer faturar bem Se acha incapaz de aprender algo novo O que eu vou te ensinar aqui É só um método passo a passo Como você comprar e vender roupas aí direto da fábrica Ok? Como começar a vender qualquer produto na internet Mesmo que você tenha pouco dinheiro para começar Como comprar de forma tranquila e segura Para negócios físicos Ou negócios que tem negócios na internet também E para você que já tem o seu trabalho Porém você quer ter uma renda a mais Um lucro a mais no final do mês Porque algumas pessoas têm tanto sucesso E outras não saem do lugar Bom, antes de eu começar Deixa eu me apresentar para vocês Eu sou o Eduardo Ferreira Eu sou graduado em administração Aqui eu trouxe uns slides também Para mostrar para vocês Que a gente ajudou várias empresas Assim como você A gente também pode te ajudar A você começar a sua jornada empreendedora Aqui a gente ajuda a São Miguel É só comprar produtos e cosméticos Para ela vender na sua casa Aqui a gente também deu uma premiação Uma bonificação É um reconhecimento na realidade Pelo corpo de bombeiro E pela polícia militar aqui Da cidade a qual eu estou inserindo Aqui também fui premiado aqui Nas empresas que eu passei Como um dos melhores vendedores Aqui também a gente ajuda essa mulher A começar a sua jornada de bolsas e acessórios Hoje graças a Deus ela tem uma loja muito grande Então você está em boas mãos Enquanto você não aprender a ganhar dinheiro Dormindo vai passar o resto da vida trabalhando Aqui eu trouxe uma frase de Warren Burford Que é para que você tenha uma mente Mais um pouco empreendedora para você trabalhar E para te inspirar também Trouxe alguns feedbacks aqui De alguns clientes que compraram Com esses fabricantes Com esses fornecedores que eu trago aqui para vocês E que receberam a mercadoria Conforme vocês comprarem também com eles Tá ok? Olha só A sua mercadoria vai através de excursões Transportadoras, Correios, Dindinove Aqui também tem outro casal empreendedor Eu e a minha esposa ajudamos também eles A comprar assim como você E a sua mercadoria vai através das excursões Aqui como vocês estão vendo Vai no pacotinho todo empacotado Aqui são alguns dos nossos clientes também Que a gente ajudou A gente ajudou esse casal aqui Na loja de manequim A gente ajudou esse logista Que também amou para a sua loja De bolsas e acessórios E cinto Tá ok gente? E aqui ao lado A gente também tem uma família Que começou a sua jornada A vender calçados Então Vocês estão em boas mãos né? Quando a maré é baixa É que a gente descobre Que a gente estava Nadando pelado Olha só Eu trouxe essa frase aqui para você Dá uma frisada um pouquinho né? Por quê? Porque é em momentos de dificuldade Que a gente às vezes Encontra uma luz No final do túnel Então fica dado Esse recado Nessa fala para você E vem aqui comigo Que eu quero só fazer Um combinado com você Olha só Vou te apresar Essa aula gratuita Aqui onde você não vai pagar nada Como você vai pagar essa aula? Deixando o like Se inscrevendo no canal E deixando um comentário Como esse vídeo te ajudou Tá ok? Então Feito esse combinado Vem aqui comigo agora E o pessoal pergunta O Eto Mas o quanto eu devo começar? Vamos lá A gente vai destriçar Alguns métodos Para você começar aqui Tá ok? Olha só Você primeiro Não precisa ter uma loja Então não se iluda O Eto Precisa de uma loja Para começar Você não precisa Ter uma loja física Tá ok? Você não precisa Ter muito dinheiro Para começar Comece com o pouco Que você já tem O que você iria precisar É ter um esforço Uma vontade Uma força De vencer Na sua jornada Como você já tem Na realidade E quanto eu preciso Para começar A vender roupas Então Você pode começar A comprar com os fabricantes Com os fornecedores Que eu trago aqui Com o pedido mínimo De 10 peças Que dá Um pedido de 100 reais Por exemplo Você está comprando O que tem Na nossa lixa Tem fabricantes Que vendem Prestas A R$7,99 Claro que vai depender Muito do nicho Ao qual você quer vender Por exemplo Se você quiser vender Moda íntima Aí você vai encontrar Peças de R$1,90 R$0,50 E por aí vai Até peças de mais luxo Como um jeans Por exemplo Um jeans premium Você vai comprar De R$45,00 R$55,00 Até R$75,00 O preço mais caro Do os atacadistas Porque depende De fornecedor Para fornecedor De fabricante Para fabricante Todos eles Tem a sua margem De lucro Sua margem De markup Para vender Então Para você começar Você pode começar Com o pouco Que você já tem Ok Com o quanto Você tem disponível Para investir E comece Com o que você tem Agora eu trouxe aqui Alguns nichos Para vocês Terem um pouco De know-how Um pouco de conhecimento Do que mais vende Olha só O primeiro de tudo Você tem que saber Qual o nicho Ao qual você quer vender Eu trouxe aqui Alguns nichos Para vocês Como O nicho De moda baby Moda infantil Peças para menino Peças para menina Blogueirinha Jeans infantil Então Esse nicho Aqui se enquadra No segmento Moda infantil Ok Aqui eu trouxe Também o nicho De moda feminino Para você também Estar começando a vender Olha só O nicho De moda feminina Você pode Estar comprando Jeans feminino Moda evangélica Moda fitness Moda balada Ou moda plus size Entre outros Porque na realidade É um nicho Muito grande De moda feminina E eu trouxe alguns Que mais vendem Para você Conhecer um pouco E para você Recomerçar também A vender moda masculina Você pode Estar adquirindo Olha só Jeans masculino Camisa social Camisas multimarcas Camisas réplicas Camisas Na malha peruana Fio 40x1 Que está muito em alto Você está vendendo Bem aí Também Você pode Adquirir Acessórios Bolsas Bonés Relógios Entre outros Acessórios Para você Estar vendendo Na sua loja E também Trouxe aqui Para vocês O nicho De cosméticos Perfumes Hidratantes Entre outros Então Nicho É o que não falta O primeiro De tudo O que você Tem que saber É o que você Quer vender Então já fica Dada aí Essa dica O primeiro É o nicho Al qual você Quer vender O Hélio Mas eu não sei O que é o nicho De mercado Olha só Um nicho De mercado É um recorte É um recorte Do mercado Maior Por exemplo Se você Quer vender Moda masculina Como eu falei Aí tem vários Tipos de produtos Para você vender Aí você vai ter Que nichar Ou seja Subnichar O que você Quer vender Se é Camisa masculina Se é Diz masculino Se é boné Se é acessório Cada um desses É um nicho Totalmente diferente E por que escolher O nicho Você tem que escolher O nicho Porque você tem Que saber O que você Quer vender Na realidade Porque não adianta Você querer vender De tudo Na sua loja E na realidade Não vender nada Então fica dada aí Mais uma dica importante Que o primeiro de tudo Você tem que saber O que você Quer vender Ou seja Você vai fazer Uma pesquisa Com seus clientes Através das redes sociais Instagram Facebook Entre outras Plataformas Para você Escolher O que você Quer vender Eu sugiro Que você Na realidade Vá vender Algo que Lhe dê Satisfação Algo que você Gosta também De estar falando Para que assim Possivelmente Outras pessoas Se identifiquem Com você E possam Estar comprando Justamente O que você Tem a oferecer Fica mais fácil Você saber Encontrar O que o seu Cliente quer Na realidade Evitar Você De comprar De tudo Como eu falei Porque Você quer começar Mas você Quer comprar De tudo E ao final Você não Rende nada Por isso é bom Você escolher O nicho Que você Quer vender E peças Que você Goste Que você Se adapte A vender Aquelas peças E que também Saiba falar Sobre elas Você vai Fazer uma compra Mais selecionada Onde você Possivelmente Vai girar Muito Ao vim Dessas peças E é bom Também Que diminui A quantidade De estoque Ou seja Quanto menos É mais Porque você Irá ter peças De giro Rápido Ali E não vai ter Como eu falei Um mix Muito grande De produtos Na sua loja Para você Que está começando No caso Começando a vender roupas Vamos lá Começando a vender roupas Com 100 reais Para você Que quer começar A vender roupas Com 100 reais Aí tem várias opções Como eu falei Na lista De fornecedores Tem fabricantes De 1 real Até X reais Mas geralmente O pessoal compra Peças de 10 reais Por exemplo Aquelas t-shirts Não tem aquelas t-shirts De 9,99 8, 7 reais Que você pode encontrar Aí ela dá Uma margem boa De lucro E para você Também pode começar Com 200 reais Na realidade Como eu falei O que você tem Que começar Com o que você tem Na realidade Mas o que comprar Você tem que comprar Justamente Peças Que você Goste Peças Que suas clientes Possivelmente Irão comprar Com você Escolha bem O seu lixo E começa Com peças Mais acessíveis Ou seja Peças de giro Mais rápido Peças com preço Mais acessível Que claro Dá uma margem Maior Também na hora De você vender O que posso Comprar Hoje Para vender Aqui eu separei Algumas listas Aqui para vocês Olha só Você pode começar Com 100 reais Você pode começar Com 200 reais Ou com o que você tem Faz um pedido Mimino Com os fabricantes Com os fornecedores Que a gente mostra Aqui também no canal Algumas peças Que você pode começar Aqui eu separei Algumas peças Que você pode Já começar A vender Olha só Você pode começar A vender T-shirts Como eu falei Aquelas de preço Único 100% algodão Ela vende Muito também E tal Que deixa uma Margem boa De lucro Geralmente Ela deixa 200 até 400% De lucro Ao você vender Essas mercadorias Você também Pode começar A vender Vestidos longos Vestidos curtos Que são Preços mais Acessíveis Peças Boas Bonitas E baratas Tem que se Sempre atentar A isso Porque o barato Sai caro Você pode também Começar com moda fitness Por que? Porque o aumento De pessoas Que se pude Vem aumentando Conforme Vai passando o tempo O pessoal Vai tendo Essa preocupação Com a saúde Com a saúde E é um nicho Muito bom De você Estar Vendendo As suas Mercadorias É um nicho De moda feminina Moda fitness Tá ok? Você também Pode comprar Conjuntos E crópedes E algumas dúvidas Mais comuns Na hora De você Comprar Vou comprar Mesmo Tendo pouco Dinheiro Sim Você pode Comprar Com pouco Dinheiro Que você Tem Ou é melhor Eu fazer Um pedido Geralmente O pessoal Faz um pedido Online Porque A mercadoria Chega No seu endereço Através As discussões Das transportadoras Eu sugiro Você ir Comprando Mesmo Com pouco Dinheiro Para começar Por que? Porque O mínimo É mais Na realidade Por que? Devo viajar Para comprar Olha só Aqui eu separei Essa pergunta Que alguém Já me perguntou É O Edo Por que? Eu devo viajar Para comprar Você deve viajar Para você Ter um Know-how Conhecer uma nova cidade Conhecer novos produtos Novos fornecedores Novos fabricantes E possivelmente Assim você Aumentar o lag De produtos Ao qual você Quer vender Tá ok? Então Se você puder Vim conhecer É bom Se você não Puder Conhecer Também Não se preocupe Porque a gente Tem um passo a passo Como você faz Para comprar Com eles Tá ok? Então Olha só Que eu separei Também Que você Irá conhecer Outros fabricantes Ou seja Você já Compre Com aquele Fabricante E também Terá Outros Fabricantes Ao qual Você pode Comprar Você irá Comprar Mais peças Negociar Também Com o lojista Com poder De barganha Ali De conversar Com o fabricante Ou com o fornecedor E você Irá ter opções De peças Para escolher Então é Muito bom Você viajar E conhecer Esse centro Atacadista Porque Você vai Sair um pouco Da sua rotina E possivelmente Fazer bons negócios Com os lojistas E agora Eu me trouxe O contra Por que Não viajar Para ir Comprar roupas Olha só Um dos fatos Que eu separei Aqui para vocês É o que Pouco dinheiro Para você Começar A viajar Por que Porque Isso vai gerar Um custo A mais Para você Ter que ir As cidades Ao centro Atacadista Comprar Então estou falando Tanto dos pontos Positivos Agora estou falando Dos pontos Negativos Também Olha só É melhor Você fazer Seu pedido Online Também Porque Agora Graças A mídias Sociais E se você Chegou até aqui Agora no final Se inscreva no canal Porque na próxima semana Eu estou levando Para você A continuação Deixe aqui Por isso É importante Que você Esteja inscrito Com o sininho Ativo Para que você Não fique de fora E não perca A oportunidade De fazer bons negócios Com os fabricantes Com os lojistas Que eu trago Para vocês Toda semana Me diz Abaixo nos comentários Qual o próximo tema Qual o próximo vídeo Que vocês querem Que a gente traga Aqui para vocês Que a gente vai Trazer para vocês Tá ok gente E também Não se esquece Da lista de fornecedores Que a gente deixou Para vocês No comentário Abaixo Fixado Com todas as informações Para você comprar E estar vendendo Com fabricantes Com lojistas Que realmente existem E que vão mandar Mercadoria Conforme você comprar Compartilha também Este vídeo Esta live Este vídeo Para que outras pessoas Assim como você Possam estar comprando Com fabricantes Com fornecedores Que realmente existem Que vão mandar Mercadoria Conforme você comprar Evitando assim Possivelmente De você cair em golpes Aí nas redes sociais E na próxima aula Eu irei trazer A continuação Dessa aula aqui Para ajudar vocês A seguir a sua jornada Empreendedora Te vejo na próxima aula Tchau, tchau